Aos 32 minutos, Clemente assiste Carlos Pinto, o melhor jogador em campo, para o capitão do Desportivo de Chaves desperdiçar uma excelente oportunidade. Aos 37 minutos haveria de chegar o golo ao Flaviense, um excelente lance de envolvimento atacante do Desportivo de Chaves, com um excelente cruzamento do Vitor Alves, a aparecer Carlos Pinto a fazer um grande golo e a dar vantagem ao Desportivo de Chaves.